Bom dia, alunos do Camil! Como estamos? Estamos bem, creio. Então, hoje nós vamos dar a continuidade ao nosso programa do Camil com o assunto que pertence à sequência didática 9, Barroco e Arcadismo. Nós vimos nas duas últimas aulas o Barroco e hoje nós vamos ver o Arcadismo, certo? Isso vai ser o início do estudo do Arcadismo e ainda faremos uma volta a um estudo mais aprofundado de textos. Hoje nós vamos dar a ambientação e o nosso objeto do conhecimento vai ser o Arcadismo, o seu contexto histórico, o seu projeto estético e os principais autores. Não apresentaremos de forma linear, mas mostrando toda uma contextualização que envolve esses três aspectos do assunto. Para ambientá-los, nós temos aqui algumas pinturas dessa fase do Arcadismo, uma construção representativa da arquitetura arcaide, veja os traços mais sóbrios, tudo isso em oposição ao que se considerou o exagero do Barroco, muito rebuscamento, muita coluna cheia de detalhes, com anjo, com céu, com figuras se entrelaçando. Você tem essa escultura bem sóbria, veja os traços bem clarinhos, as proporções, tentando imitar exatamente as proporções humanas do mundo real, certo? Bem clássico, uma volta ao clássico. E essa pintura em que nós temos um casal numa espécie de idilho, num lugar a menos, no locos a menos, certo? O camarada vai compor ali uma lira para ela, a mulher está com o que seria uma composição, e aí os dois estão naquele enleio, um olhando para o outro, as flores, o campo, a simplicidade, veja o gado ali na pintura aí do canto superior esquerdo, tudo isso compõe um quadro de uma arte que vai rechaçar os exageros do Barroco, certo? Isso é só para ambientá-los, nós vamos agora detalhar esses conhecimentos. Vamos falar sobre o contexto histórico do arcadismo no Brasil. Brasil, você tem o século XVIII e o século XVIII, no século XVIII você tem um esgotamento dos 1700s, né? Tem um esgotamento da estética do Barroco, digamos assim, ninguém mais aguentava o Barroco, certo, pessoal? Então, procura-se algo que for mais simples, que não seja marcado pelos exageros como o Barroco era. Há o declínio do absolutismo, que vai se consolidar com a Revolução Francesa de 1789, e nove mais durante todo o século XVII, melhor dizendo, o século XVIII, o absolutismo, a ideia do rei absoluto com o direito divino já vinha sendo questionada filosoficamente pelos iluministas e pelos filósofos, né? E a ascensão da burguesia, que ela tinha dinheiro, mas ela não participava da tomada de decisões e se sentia prejudicada. Então, ela vai desenvolver valores contrários àquele valor religioso rebuscado, àquele rebuscamento, àquela complicação que é propiciada pela arte barroca e que quer só manter valores medievais. Eles vão querer outros valores e encontram, na Antiguidade Greco-Latina, valores de simplicidade e que eles vão adotar, certo? No Brasil, nós tivemos a questão do centro econômico que sai do Nordeste e com a decadência da cultura da cana-de-açúcar, o seu valor econômico, e migra para as minas com o ciclo do ouro, e aí você tem a geração de riquezas e tudo. Com isso, há o surgimento de cidades e a formação incipiente ali, inicial, de um sistema literário, ou seja, público, autores e obras que estão mais ou menos no mesmo ambiente social. E o aumento de circulação das obras. O Brasil tem a proibição da produção de obras, mas as obras começam a circular, muitas vezes contrabandeadas, muitas vezes a revelia dos poderes instituídos. A reação dos nativos contra a pressão administrativa de Portugal, que vai gerar algumas revoltas, e a principal delas é a Inconfidência Mineira, nas minas, ali mais ou menos, por volta. Quando acontece a Revolução Francesa, aqui estoura também a Inconfidência Mineira. Só que aqui as condições eram meio diferentes e fracassou. Não tinha abrangência, não tinha a estrutura, a infraestrutura de revolução que a Revolução Francesa teve. As influências sofridas pelo pessoal que vai produzir nessa época, a independência dos Estados Unidos e as ideias do iluminismo. A independência dos Estados Unidos é de 1776, e logo depois nós tivemos a Inconfidência Mineira, porque essa notícia é como um rastilho de pólvora. Poxa, se os Estados Unidos conseguiram se independizar, ficar independentes de um império como o britânico, imagine Portugal, que é mais fraco. A gente pode conseguir se a gente se organizar. E as ideias do iluminismo, nós vamos falar mais adiante, um pouco mais, trazidas pelo pessoal que ia te dar em Coimbra, porque todo pai que podia mandava seu filho te dar em Coimbra, te dar em Portugal. Os autores árcares, então, eles vão dialogar em suas obras com algumas questões fundamentais da época. Por exemplo, a relação entre o homem e a riqueza. Veja, ao mesmo tempo você tem algo que é fomentado pela ascensão da burguesia, mas, idealmente, eles questionam isso. Será que você tem que ficar se matando? Muitos eram funcionários públicos e ficavam imaginando um ambiente mais tranquilo, ameno aos moldes dos gregos e dos romanos. E eles questionaram também como seria viver na cidade, porque as cidades começam a crescer, e aí aquilo, de certa maneira, assusta e dá um certo saldosismo. Imagine, o que eles consideravam assustador para a gente, a gente ainda considera rural. Se tiver uma cidade, na época, você vendo chegar mais gente, mais casas, e a opressão administrativa gera esse ideal de fuga, também uma das características. Então, devido a essa influência portuguesa, o arcadismo chega ao Brasil por volta de 1768, a partir da Arcádia Ultramarina, ou seja, do outro lado do mar, em relação a que a gente está vendo em Portugal. Porque em Portugal surge a Arcádia, as academias literárias onde se reuniam os sábios. Então, uma sociedade que foi literária fundada em Vila Rica, atual Ouro Preto, e a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Esse é o marco inaugural do arcadismo no Brasil. Então, esse marco inicial ocorre na cidade de Vila Rica. Hoje, ela se chama Ouro Preto. Devido à importância econômica da região, nós já falamos, o poder do ouro, a região sudeste assume o poder econômico e, consequentemente, as ideias passam a circular. Porque onde existe o dinheiro, vem tudo, nós sabemos. Os autores árquetes, em geral, viveram na cidade de Vila Rica, onde ficou Ouro Preto. Alguns desses participaram da Inconfidência Mineira, movimento separatista que buscava desvincular a região brasileira da coroa portuguesa. Todo mundo sabe muito bem disso nas aulas de História. O Brasil, no Brasil, além das características que nós vamos falar, gerais do arcadismo, houve alguma coisa que foi típica do Brasil, específica do Brasil. A introdução de paisagens tropicais, nós temos, por exemplo, nos sonetos de Cláudio Manuel da Costa, ou nos épicos, no Uruguai de Basílio da Gama, por exemplo. Você teve a valorização da história colonial, como o épico Vila Rica. O início do nacionalismo, aquele nativismo que permanece, já começa a virar nacionalismo, que vai explodir mesmo e ser pleno no romantismo. As lutas pela independência, incluindo a Inconfidência Mineira, e a inserção da colônia no centro das atenções. O Brasil vai crescendo de importância à medida que passa o tempo e o fato de haver uma riqueza, o ouro. O ouro é uma riqueza muito mais... gera muito mais excedentes do que a riqueza gerada por um bem agrícola, como a cana-de-açúcar. E aqui nós temos, pessoal, esse quadro de características contrastivas entre barroco e arcadismo. Eu chamo a atenção de vocês, aqui o nosso tempo é curto, nós não podemos aprofundar tanto quanto gostaríamos, mas vocês, não se esqueçam que vocês têm o livrinho de vocês, certo? E que ele é excelente, ele é muito bom. Então, o Cereja é um dos melhores, a Tereza Cochá. Leiam o capítulo relativo ao arcadismo, como vocês devem ler tudo o que nós estudamos aqui, até previamente às aulas. Então, leiam tudo, porque ele vai dar para vocês muito mais ambientação. E aí vocês vão aproveitar o que nós vamos dizer, se vocês já tiverem lido antes. Isso é o que eu digo que vocês façam sempre. Sempre lendo o livro, e no livro você tem até exercícios, tem vários poemas, nós vamos ver alguns aqui. Bom, mas enfim, o contexto de contraste. Então, assim como nós tínhamos aquele quadro do barroco verso o classicismo que veio antes dele, aqui nós temos o barroco verso o arcadismo. Então, na sequência, o que é que acontece? Vamos ver passo a passo aqui, linha por linha. O barroco teve antropocentrismo versus teocentrismo, em que ele quer ser teocêntrico, mas ainda existem aquelas conquistas, certo? Conquistas do classicismo, que ele não consegue, então, ficar em relação conflituosa. Já o arcadismo não tem esse conflito. Ele rechaça, simplesmente, a parte do teocentrismo e se centra no valor do homem, certo? Não significa que não haja referências religiosas, mas ela já não tem aquele peso, você já não se sente carregando aquele peso de ter de se, de ter o tempo todo falado de Deus e de se referir a Deus. Você tem o antropocentrismo, a crença nas possibilidades do homem, já sabemos. Outra oposição. De um lado, o barroco vem com a oposição matéria, espírito, fé e razão do cristianismo, certo? Por outro lado, no lado do arcadismo, ele vem com o racionalismo em busca de equilíbrio. Tudo sobra. Enquanto que o barroco tem o cristianismo, por oposição, o arcadismo tem o paganismo. Então, há muitas referências aos deuses gregos na boa. Não que eles acreditassem, mas era um fingimento poético. E eles pegam aquilo por uma convenção. Elementos da cultura greco-latina, referências à passagem, à mitologia, ao Deus. Amor é sempre com maiúsculo, aquele nosso cupido, certo? Sem conflito. O arcadismo é sóbrio. Enquanto que o barroco quis restaurar, fazer a restauração da fé religiosa medieval, aqui o que nós temos é a ideia de imitação. Imitação não tinha. A ideia era imitar o clássico renascentista, ou mesmo o grego. Mas a ideia de imitação não é como a gente entende hoje, não tem um sentido pejorativo. Quanto mais você imitasse, mais você se aproximava da origem. Você era original quando você imitava. Veja como, até a palavra original, dentro da origem, aqueles bons, os clássicos. Clássico significa aquele que extrapola seu tempo, que é válido em qualquer tempo. Então, eles queriam esse modelo. Nós tivemos também outro contraste. Enquanto que, de um lado, você tem a idealização amorosa, também, aqui você tem a idealização amorosa. Oh, eles não se diferenciam assim, mas eles idealizam... A idealização amada, geralmente, quando se fala em idealização amorosa, é do homem para a mulher. Porque você praticamente não tinha autoras. Praticamente. Em Portugal, você tem freios. Você tem algumas autores até eclesiásticas. Mas, no Brasil, não. Então, você idealizava a mulher, mas de modos diferentes. Assim como o romantismo também idealizou a mulher, é importante a gente saber que comum existe isso. Mas, enquanto que o barroco, ao idealizar a mulher, aquilo entrava em conflito, muitas vezes, com o sensualismo. A gente vê em Gregório de Matos. Nós vamos ver outros poemas de Gregório de Matos. fala das amadas, desejadas também sexualmente. Isso gera um sentimento de culpa cristão. Tudo vai se misturando. Então, ele tinha que ter esse horizonte todo junto. A idealização vem junto com esse contexto. Na idealização do arcadismo, nós voltamos àquele camoniano, neoplatônico. e não era que ele estivesse envolvido, ele não se deixava envolver, mas é um convencionalismo. É algo que, para imitar os clássicos, certo? Sem maiores arrombos. Enquanto que o barroco vai ter uma consciência trágica da enfermidade do tempo. Olha, enfermidade do tempo, mas também quando se fala tempo, se fala no efêmero. A efemeridade. Ele saber que as coisas passam. E por isso que ele ficava em conflito. Porque ele sabia, eu estou gozando da vida, mas vou depois pagar por isso. Eu posso cair no inferno. Então, o Carpe Diem em barroco, existe e existe também o Carpe Diem. Certo? O Carpe Diem em Arquid. Só que eles têm uma... Eles são diferentes. Eles são iguais, mas são diferentes. Por quê? O Arquid aproveitava o dia, mas ao aproveitar o dia é assim, à vontade, sem culpas, sem medo, depois assim, de pagar pelos seus pecados. Você aproveita o dia porque... E de uma maneira sóbria. Você gozar a vida sem culpas, mas também não é entrar numa logia e tudo. Não. É gozar a vida, gozar os prazeres da vida, da canção, da arte, da companhia amorosa. Isso vem junto do Fugir Urbem, o sair da cidade, ir para o campo. Fugir Urbem é urbano, cidade. O Fugir Urbem. E junto do Áurea Mediocritas. A mediocridade dourada, ou Áurea, de cor de ouro, porque você não pode querer ter demais excessos. É o equilíbrio grego. Então, você tem uma vida simples, você tem uma riqueza que dá para sobreviver ali, um idealzinho, e ficar naquele perfil médio. Enquanto que o Barroco vai ter um gosto por raciocínios... Esse é um... Essa é uma... Crucial, um contraste crucial. Enquanto que o Barroco tem um gosto por raciocínios complexos, intricados, desenvolvidos em parábolas, narrativas bíblicas, sempre tentando amparar com exemplos da Bíblia, o que, ao invés da complexidade, você tem a clareza. O importante é ser claro para o arcadismo, porque o arcadismo, vai buscar isso do classicismo. Então, o neoclassismo, vamos ser claros. O Barroco tem a morbidez. Então, ele está sempre lembrando da morte. Memento mori, ou seja, lembra-te, meme, né? Lembra-te da morte. Mori. Memento mori. Lembra-te da morte. Então, se você se lembrar da morte, qualquer coisa que você esteja fazendo, isso vai dar uma tristeza de fundo em você. Enquanto que o arcadismo já é mais tranquilo. Então, quando ele faz o fúger e o urbem, ele também está pensando no pastoralismo, porque o pastor é idealizado como aquela figura que leva uma vida tranquila, deixa suas ovelhinhas, as ovelhinhas ficam comendo lá. E aí o pastor senta numa sombra, depois dá uma tange um pouquinho, mas fica na sombra. E aí ele começa a pensar, a admirar a natureza, a produzir. Então, é aquele... E o bucolismo está intrinsecamente ligado. Bucólico significa do campo. Certo? Significa do campo. Então, a vida no campo. Gostar da vida no campo. Doutrina que diz que o bom é viver no campo. Certo? Essa é a idealização. O arcadismo busca uma arte universal. Já o barroco não. O barroco, como o barroco tem essa prisão já, ele não entra nem em questão no universalismo. Certo? Não entra nem em questão do universalismo. Já o arcadismo diz sim. E a grande influência do barroco é a influência da contrarreforma. Nós já vimos. E o do arcadismo, os ideais iluministas também. Já vimos. Vamos só pontuar aí essas expressões que elas são fundamentais, muito cobradas em concurso. Certo? Os conceitos. São aí o conceito de Carpe Die, e já falei. Certo? O conceito de Carpe Die, aproveitar o dia. O Fugere Urbe também, já falei. A cidade não é o ambiente ideal. Então, você tem que sair do urbano e vai para aquela vida amena. O locus a menos. Lócus é local. A menos é a menos. A menos é tranquilo. Está ligado com o Fugere Urbe. E afirma que o campo, o ambiente, o qual é que é o ideal, o lugar da felicidade. A cidade é o lugar da agitação. O áurea mediocritas, segundo essa expressão, o homem mediano é aquele que alcança a felicidade, não devendo assim procurar riquezas e posses em vida. Se você estiver bem, estiver feliz, pronto. Tá? Fica bem claro aí. Nós já falamos, não vamos aprofundar. E o inutilia truncate, inútil, truncar, truncar, cortar, cortar os excessos. É contra aquele rebuscamento barroco, aquele exagero barroco, você tem o inutilia truncate, tirar o que é inútil. Isso de tudo, da poesia, das formas arquitetônicas, mas aí no caso da poesia, é o que a gente vai ver, é o que interessa. Tranquilo? Então podemos continuar o nosso contraste, aqueles contrastes mais de conteúdo, esses mais de forma. O barroco tinha o vocabulário culto, o arcadismo vocabulário simples. O barroco tinha o gosto por quê? Inversões, anástrofes, hipérbatos, aquelas figuras de linguagem todas de inversão. Complexas, construções raras. O arcadismo quer a ordem direta, a simplicidade da linguagem. Não significa que ele sempre vai manter a ordem direta, mas ele busca isso, ele tende a não separar muito disso. Alguns autores ainda tem algo de barroco, o próprio Cláudio Manuel da Costa ainda tem um pouquinho, a gente vê isso, mas já bastante atenuado. Enquanto que o barroco tem o gosto pelo soneto e pelo decacílabo, aí é interessante. O arcadismo tem a mesma coisa, e isso é importante dizer. Depois que surge, por exemplo, o soneto, o soneto não se acaba mais, a gente está até hoje. Em alguns momentos, como no modernismo da primeira fase, e o da segunda já retoma, mas a primeira fase ali dos anos 20 do século passado, aí o pessoal praticamente abandona, mas ele volta, o soneto se consagrou, até hoje ele se consagrou. Mas então naquela época nem se fala, o soneto, o cara mudava completamente a cabeça, mas continuava com o soneto. Tem o caso típico de Cláudio Manuel da Costa, o grande sonetista, em Portugal, o Bocad, e o barroco, que é a linguagem figurada, os peixes representam o homem, os irmãos do Santo Antônio, os peixes e tal, enquanto a parábola do semeador, a linguagem figurada. E no arcadismo, quase não aparece a figura de linguagem. Aparece, mas você vai ter um pouco mais de trabalho para achar. Ele não busca, vou fazer já pensando. Não. Isso tem a ver com a simplicidade. Bom, os arcades tiveram alguns autores principais, a maioria deles mineiro, e a maioria deles viveu ali em Vila Rica, e a maioria, muitos nascendo em Mariana, já falei. Vamos ver aqui, o primeiro é Cláudio Manuel da Costa, ele viveu 60 anos, e tem a obra principal, a obra inaugural, de 1768, que é Obras Poéticas, as Obras Poéticas. Ele também escreveu um poema chamado Vila Rica, que é épico, mas pela baixa qualidade, ele não interessou os estudiosos, e fica ali no rame-rame de baixa qualidade estética, mas nas Obras Poéticas ele alcança uma qualidade significativa. Tivemos o Frei José de Santa Rita Durão, Durão que escreve um épico chamado Caramuru, Caramuru é uma figura histórica, que foi um português que viveu entre os índios, que um dia voltou a Portugal. Ele vive também, veja que todos eles vivem praticamente somente o Silvio Alvareira que passou do século. Eles vivem ali no próprio século, certo? E ele é importante pelo épico, assim como Basílio da Gama que escreve o Uruguai, famoso pelo Uruguai, também é épico. Esses dois são os grandes épicos de certa qualidade, o maior deles é o de Basílio da Gama Uruguai, nós vamos falar mais para frente. Tomás Antônio Gonzaga que é o principal nome ao lado de Cláudio Manuel da Costa, ele passou um pouquinho dos oitocentos, mas o importante é que a cabeça dele, a vivência dele é nesse século do século XVIII. A obra principal dele, nós temos na lírica Marília de Diceu, que muitos dizem que deveria se chamar de Diceu de Marília, porque ele fala muito mais dele do que de Marília, e as cartas chilenas. Veja, como o camarada não publicava no Brasil, aquilo circular que era satírico atacava o governo de Minas Gerais, o governador, vamos falar disso mais adiante. Tivemos Inácio José de Alvarenga Peixoto, que escreveu a Bárbara Leodora, Estela e Nise. E o Silvão Alvarenga, o desertor das letras e Glaura. Mas os dois principais, quais são? Cláudio Manuel da Costa e Antônio Gonzaga na lírica e o Basílio da Gama na épica. Esses são os que têm maior qualidade. Os estilos aí, os estilos lírico, satírico e épico. Certo? Então vamos ver. As obras do lírico, as obras líriquas no Brasil são aquelas que buscavam expressar os sentimentos. Nós sabemos a definição de lírico, de todos os tempos. A de um sujeito lírico. Os principais autores são Tomás Antônio Gonzaga e o Manuel da Costa. Já tinha adiantado. No satírico, aí no satírico o que ficou mesmo foram as cartas chilenas. As cartas chilenas, como nós tivemos as cartas-peças de Voltaire, projetam em outro país uma realidade para criticar aqui. Como, por exemplo, Lima Barreto vai fazer adiante no modernismo falando dos brusundangas. Os brusundangas são os brasileiros. então, ele também fala, só que é o seguinte, ele vai nessas cartas, que eram poemas, um conjunto epistolar, fingindo ser cartas, elas fazem as críticas ao governador de Minas Gerais, o camarada que representa a aposta do poder de Portugal, Luiz da Cunha Menezes. Então, nos textos, ele cria o pseudônimo, porque o pseudônimo é também um recurso muito usado pelos árcades, eles criavam nomes, Clauceste e Saturno, Cláudio Manuel da Costa. Termindo, Cipílio, era Basílio da Gama. Eles inventavam, é o pseudônimo, era um recurso válido. E ele cria esse critilo, que na verdade é ele, escrever para Doroteu, alguns dizem que seria o Cláudio Manuel da Costa, e vão falando de um tal de Fanfarrão Minésio, governador do Chile, de Santiago do Chile. Só que Santiago era o quê? Era Vila Rica. Ele fazia todo esse jogo de falsos nomes para poder criticar a vontade. E ela circulava de mão em mão, mas escondido. E saíram procurando para pegar quem seria esse filho da mãe que estaria criticando, porque se percebe que a intenção é satírica. Mas ele não assinava, porque ele não era burro. É tanto que para se estabelecer que as cartas chilenas são dele, precisou haver um estudioso português, o Rodrigues Lapa, o Manuel Rodrigues Lapa, que faz um estudo, analisa estilisticamente, compara os vários autores da época, aí ele determina cientificamente, por assim dizer, pelo estilo, pelas palavras usadas, pelas construções, pelo jogo de imagens, ele vai chegar a dizer, não, a pessoa, é como um exame grafotécnico, quem escreveu isso é o que escreveu isso. Interessantíssimo essas cartas chilenas. E o épico? Além dos estilos, citados anteriores, os dois nomes que ficam são Uruguai, de Basílio da Gama, e Caramuru, de Santa Rita Durão. O Uruguai, a crítica gosta mais, e realmente ele é melhor, só que ele é de versos brancos, ele quebra um pouco o modelo clássico, ele não coloca o modelo camoniano, não tem rimas, não tem oitavas, não tem, são versos brancos. Já o Caramuru não, você pega o Caramuru e você lembra logo do camonho, você lembra logo do camonho, embora a qualidade seja muito inferior, você percebe que a tentativa foi emular camonho, fazer a imitação, que era uma coisa boa, do clássico, voltar a ser original, voltar àquela origem, àquele modelo da origem. Essas são as vertentes, os estilos do arcadismo no Brasil. E aí nós chegamos num momento mais importante, que é o momento de ver o texto literário, lá na prática. Então nós começaremos com um poema que está nas obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, estão numerados aí com o 98, o soneto 98 de Cláudio Manuel da Costa. Passamos a leitura para a gente ver como é que funcionou na prática. Destes penhascos fez a natureza o berço em que nasci. Ó, quem cuidara, que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Amor, que vence os tigres, por empresa, tomou logo render-me. Ele declara contra o meu coração guerra tão rara que não me foi bastante a fortaleza. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano, a que dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Vós, que ostentais a condição mais dura, temei penhas, temeis, que amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Então, o que é que você tem aqui? Primeiro, você tem a grande imagem aqui da natureza, aquela, lembra aquela cor local da natureza brasileira que era algo específico? Por quê? Você não fala em penhasco no arcadismo europeu, já o penhasco, aquilo era a realidade de Minas, onde ele vivia. Então, você tem essas imagens aqui primeiro, essas figuras do penhasco, as penhas, que são pedras, pessoal, penha é pedra, a gente geralmente se faz a pedra, a penha é uma... Maria da Penha, o que é que significa Maria da Penha? Maria que vivia num lugar que tinha pedra, vivia num lugar montanhoso e tal, rochoso, é isso aí que significa. A gente até perde o... Então, quando ele se dirige às penhas, temei penhas lá embaixo, temei penhas que é amor tirano, veja que amor está em maiúscula, que é esse amor idealizado, não é esse amor concreto, é amor neoplatônico, por assim dizer, certo? Então, ele vai contemplando a natureza e vários sonetos dele se referem aos rios, se referem até à mineração, realidade local. Então, ele deu essa cor local, sim, certo? Apesar de estar falando de modelos, modelos gerais, e ele vai fazer uma reflexão da sua terra natal. A natureza, veja, e ele ainda tem inversões do barroco, ele tem essa... Ainda a infração não significa que quando se dá uma ruptura, a partir de hoje, não existe nada mais daquilo, não. Então, do barroco, ele ainda conserva algumas inversões. Por exemplo, destes penhascos fez a natureza o berço em que nasci, que na ordem direta ficaria. A natureza fez o berço em que nasci destes penhascos. Ou melhor, fez destes penhascos o berço em que nasci. Sujeito aí, a natureza. Sujeito do principal. Então, ele vai assim falar dessas pedras que quem dera que mesmo naquele ambiente de dureza nascesse ele, nascesse alguém com um peito que não fosse duro. Um peito sem dureza se oporia à pedra. Ele dizia assim, bom, natureza com dureza deveria ter nascido alguém cuidara, quem pudera. mas ele vai e fala amor, esse amor é um amor idealizado. O amor que vence os tigres, o amor, aquele poder do amor por empresa, por atitude. Aí ele está reclamando do amor, tomou logo render-me. Ele declara uma guerra tão rara contra o meu coração. Veja que aí, eu estou retomando, desfazendo a inversão que ele ainda mantém. que não me foi bastante a fortaleza. Então, ele que deveria ter um peito terno, termina tendo um peito duro também. E a fortaleza dele, a determinação dele não foi suficiente para resistir à guerra que o amor faz e termina fazendo dele também uma pessoa com o peito duro. esse é o que o alírico diz. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano a que dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Veja, cego engano, a ilusão, isso Gregório tem, Gregório tem também. Ele traz muita coisa ainda do barroco. E ele vai dizer assim, ele se dirige às pedras. Voz que ostentais a condição mais dura, temei, penhas, temei que amor tirano onde há mais resistência mais satura. Ou seja, tenha cuidado, pedra, porque o amor vai terminar na guerra que ele faz contra mim, ele vai, quanto mais eu resisto, quanto mais eu resisto, mais o amor vai me dobrar. E eu vou deixar de ser alguém de um jeito para se tornar de outro. O amor me mudou. E eu era brando antigamente, o amor me mudou, me endureceu. E pedras temei, porque o amor pode mudá-la você também. E se vocês, pedras, são muito duras, esse amor tirano, quanto mais ele encontra resistência, mais ele termina, ele mais se apura e ele mais faz aquilo que ele quer, mais transforma. Então, ele percorreu um caminho da brandura e o amor terminou tornando duro. Da brandura para a dureza. Mas as pedras que já são duras poderão fazer o contrário. Certo? É muito interessante. quer dizer, ele deveria ser brando, o amor moveu uma guerra contra ele e mudou. Aí ele diz, mas pedras, cuidado, porque vocês também podem mudar, mas só que é o contrário. Sair da dureza para a mansidão, digamos assim, para algo que é mais terno, menos duro, por assim dizer. E terminamos a aula de hoje com este poema, a primeira lira, a abertura de Marília de Disseu, de Tomás Antônio Gonzaga, que foi o maior lírico dos Árcades. Vamos a ela. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardalha e o gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frio e gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas estiruleite e mais as finas lães de que me visto. Graças, Marília Bela, graças a minha estrela. Então, ele vai começar aqui, ele vai começar falando, se dirigindo a Marília e dizendo que ele não é de um tipo, ele é de outro. Ele não é daqueles extremos dos frio e gelos e dos sóis queimados. Veja que isso tem um subtexto aí anti-barroco. Eu não sou dos extremos, mas ele é alguém da simplicidade. Certo? Ele tem uma casa própria. Casal significa uma casinha, viu, pessoal? Não é um casal, homem, mulher, não. Ele tem uma casinha, um próprio, e nele assiste, ou seja, moro. Certo? O sentido aí é moro. Ele tira leite das brancas ovelhinhas. Veja que não tem jeito. Você vai te sentir, sempre tem hipérbatos, anástrofes, sempre tem inversões. Então, ele tira o leite das brancas ovelhinhas e tira das ovelhinhas também as lães e ele se veste. Então, ele é um camarada que tem aquela vida, ele está naquele locus a menos. O locus a menos. Certo? E ele está na áurea mediocritas. Ele está na mediocridade dourada, na simplicidade. A simplicidade. O poema segue, segunda estrofe. Eu vi o meu semblante numa fonte. Dos anos, ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza toco a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio alceste. Ao som dela, conserto a voz celeste. nem canto letra que não seja minha graças Marília Bela graças a minha estrela. Então, ele está louvando essa vida tranquila. Ele está louvando, ele está se apresentando na primeira lina para a sua amada. E ele vai dizer assim, olha, ele está fazendo a autopropaganda, certo? E vai dizer, então, aqueles ideais, os ideais do arcadismo. Certo? Ele vai estar dizendo, eu sou jovem. Eu olhei, porque, veja, quando ele fala que ele viu um semblante numa fonte, ele não escolheu um espelho para dizer isso, porque a fonte é natural, o espelho é artificial. E naquele ideal ali da arcádia grega, nós estávamos num tempo em que não havia espelho como nós entendemos hoje, pessoal. Não havia vidro com qualidade suficiente, todos os espelhos distorciam. Você nunca se via como nós nos vemos hoje nos espelhos, porque você não tinha técnica para isso, não tinha material para isso. Então, para você se ver, tem que olhar numa fonte, baixar assim, olhar na água, era onde o ser humano se via. Bem, senão ficaria aquela coisa distorcida que a gente vê às vezes em objetos, até em prataria. então, ele vai falar disso, eu olhei, me olhei na fonte, eu já sou jovem, eu já sou jovem, propaganda que está fazendo o pessoal. Ele ainda não está cortado pelos anos, né? O semblante dele, o semblante ainda não está cortado pelos anos. E aí, ele faz toda a contextualização que ele está numa sociedade, mas numa sociedade de pastores, numa sociedade agitada, urbana. Os pastores que habitam este monte, ele presentifica o local aqui, este, né? Em que ele vive um ambiente rural, o bucolismo, pastoralismo, pastores, eles respeitam o poder do meu caminho. Ou seja, ele tem prestígio social, ele tem um prestígio social e ele é jovem. Marília, eu sou um bom partido. Sabe o que é que significava partido naquela época? Partido era vantagem. Fulano é um bom partido, quando se fala hoje, a gente não entende o que significa. Fulano é um ganho. Se você casar com ele, viu? É um ganho. vai haver vantagem. Esse era o sentido do partido na época. Então, eles respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza, toco a sanfonia, então, ele também, ele é alguém que tem sensibilidade artística, está fazendo a propaganda para Marília. Com tal destreza, eu toco tão bem a sanfonia, que inveja até me tem o próprio Alceste. O Alceste seria outro pastor, alguns dizem que era outro poeta. Não sei se era o Cláudio Manuel da Costa que era o Alceste. Mas o que importa aí é que ele está falando de uma comunidade de pastores, leia-se, aí, metaforicamente, comunidade de poetas. Ele é respeitado, ele tem um prestígio. E, ao som dessa sanfonia, eu conserto a voz celeste. Ou seja, consertar no sentido de fazer um conserto. É uma consertação, harmonia, a voz celeste, que não está fazendo referência ao cristianismo, mas é o ambiente pagão. E nem canta o letra que não seja a minha, ou seja, ele é alguém que produz a própria arte. Então, ele é alguém afortunado, Marília, ele é um bom partido. Marília, certo? Graças, Marília Bela, se dirige a ela, graças à minha estrela. Minha estrela está em maiúscula, inicial maiúscula. Por quê? Porque a estrela é o bom destino. Ele é, eu sou uma pessoa astrosa, ou seja, eu sou a pessoa que fui aquinhoado pelos astros. A minha estrela. Eu nasci numa conjunção favorável de estrelas. Esse é o contexto. Interessantíssimo. E aí, ele vai arrematar para Marília o seguinte, veja, vamos lá. Mas tendo tantos dotes da aventura, só a preço lhes dou, gentil pastora. Depois que teu afeto me segura, que queres do que tenho, sua senhora. É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Então, ele está dizendo o seguinte, tudo isso, toda essa aventura minha, o que é mais importante para mim é você. Então, somente porque você, depois que você me ama, pelo fato de você me ama, é que todas as outras coisas vão passar a ter valor. Quando ela quiser ser senhora de tudo que ele tiver, ou seja, quando ela quiser esposá-lo, estar com ele, viver uma vida em comum com ele, sem isso, não dá valor a nada. E aí ele diz, é bom ser dono, é bom minha Marília. Veja que ele conhece, eu Marília não sou qualquer, eu Marília agora é minha Marília. Certo? Ele já se aproxima mais dela. Já há um ganho aí de aproximação de afetividade. É bom minha Marília. É bom o quê? Ser dono de um rebanho. É bom que cubra monte e prado. Imagina, um rebanho numeroso, certo? Que aí fica pastando e ele fica feliz com isso. Porém, gentil pastora, veja, minha Marília, gentil pastora, se ele é pastor, Marília é pastora, essa é a idealização. É o convencionalismo amoroso. O teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Veja a gradação. O agrado de Marília, Marília está feliz, está com ele. Isso vale mais que o rebanho, que tem a posse dele, que é a metonima da posse dele, representa tudo da posse dele. Mais que um trono. Aí ele já pula daquele bem dele para o trono. Mesmo se ele fosse um rei, dentro desse contexto, ele seria um rei. É prestigiado, tem o que dá para viver ali, mas isso é menos do que Marília. Somente o agrado de Marília supera tudo isso. Graças a Marília é bela. É o refrão. Graças a Marília é bela, graças a minha estrela. Ele vai repetindo isso. É belíssimo. É antológico. A gente se emociona e diz assim, poxa, como esse pessoal escreveu e como esse pessoal escreveu bem. Pessoal, terminamos aqui hoje. Isto é basicamente o início. Nós partiremos agora para a parte dos outros, outros poemas, outras estruturas e alguma consideração sobre os épicos também. Fazemos o contraste com o barroco. Depois voltamos a barroco e para prepará-los exercícios. porque a parte de gramática do nosso programa é uma parte de tudo que vocês já viram e é uma parte que a gente vai ter certeza que o core já está garantido. Estamos falando já de preparação para avaliação. Vocês ainda vão fazer a seta, depois aqui vão fazer a oito. Ela já está preparadinha e a gente vai percorrer esse caminho agradabilíssimo. Eu gosto muito dessa fase da literatura brasileira. Cada um tem o seu. Ficamos por aqui. Deixamos o nosso abraço. Até a semana que vem. E... Bye, bye.